No final aqui da Padre Nelson no Benassi tem um lugar incrível pra você, que é o chalé. Dá uma olhada. Bom, já ficou com vontade de vir pra cá passar momentos agradáveis, né? Agora dá uma olhadinha aqui por dentro. Quando tem que desistar, se for com vontade de vir pra cá passar, eu sei um lugar incrível pra você, que é o chalé. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Se inscreva no canal. Oh, baby, baby, one love I'm running to you You won't see me cry, I'm hiding inside My heart isn't big, but I'm smiling for you Can I get to your soul? Can I get to my soul? Can I promise you won't let go? All the things that I need, all the things that you need You can make it feel so real Cause you can't deny, you blow my mind When I touch your body, I feel I'm losing control Cause you can't deny, you blow my mind When I see you, baby, I just don't wanna let go I think I'm so scared, I can't get to my mind E agora nós estamos aqui na parte de cima Que é muito bacana, tem TV por assinatura Pra você, pra sua comodidade Agora dá uma olhada, o ambiente é muito agradável Você vai fazer uma confraternização, você vai fazer uma reunião empresarial O que você for fazer pra passar momentos agradáveis, já sabe, né? Chalé, o que você faz? Meu amigo, passa momentos agradáveis aqui Um local, como você viu, extremamente agradável lá com ar-condicionado Só que aqui, em contato com a natureza, né? Dá uma olhada aqui, ambiente super agradável pra você Passar momentos agradáveis, agradabilíssimos Pra você passar um final de semana Pra você passar suas férias Pra você alugar pra sua família Pra você alugar pro seu amigo Com os seus amigos Pra fazer aquela super festa aqui no chalé Aqui no Benassi Gostou? Então vem pra cá Tchau Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto